Olá pessoal, hoje dia 15 do mês de agosto do ano 2022, estou aqui para agradecer a você de forma pública mas individual, você que nos acompanha em qualquer rede social, a partir de hoje, projeto colocado em prática, Rádio Estação Imprensa, sua rádio web, com todo respeito e humildade, nós estamos chegando para fazer a diferença, na humildade, se ouvir no fundo musical, a partir de hoje, programação musical 24 horas, de forma oficial, a partir de meia-noite 1, fizemos aí a nossa parte de compromisso com você ouvinte, que acompanha o Ligirinho do Rádio há quase 40 anos, em várias emissoras de rádios em todo o Brasil. Eu lembro da Rede América Sati, onde nós nem imaginávamos que mais tarde teríamos essa tecnologia, essa internet, que é maravilhosa. Então, através, até o nosso logo marca, é a Rádio Antiga, não é? O tempo dos nossos avós. Quero agradecer a Dani Alves, aí ela está fazendo a locução da divulgação do programa do Ligirinho. E lembrando, o programa do Ligirinho, segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã, ao vivo. E o Adalberto Suzano estreando hoje, também dia 15, o programa Adalberto Suzano, das 14 às 16 horas, ao vivo, segunda a quinta-feira. Tá bom? Por que segunda a quinta-feira, Ligirinho? Porque sexta-feira ele vai passear, ele vai resolver os seus problemas. E, fora esses horários, tem o sábado também, sábado, ao vivo, que já é um sucesso, Saudade Não Tem Idade, que é apresentado também pelo Adalberto Suzano. Músicas antigas, nacionais e internacionais, também pela Rádio Estação Imprensa. E no próximo domingo, das 8 às 10, ao vivo, finalmente, o programa Roberto Carlos Sempre Rei, apresentado pelo Ligirinho do Rádio. Tá bom? Então, por enquanto, é assim. Rádio é Estação Imprensa. Eu quero agradecer o pessoal da ACD, Teleton, que a partir de hoje também, nossa parceria. De repente, a Rádio Estação Imprensa aparecendo aí também no SBT. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado a você que está chegando. Quero agradecer a Inês Valézzi, nossa parceira, Semanário, jornal Semanário de Jacareí, conhecido carinhosamente. Hoje se tornou o maior e melhor portal da região do Vale do Paraíba. Para digitar, para você ler o jornal, notícias relevantes, colunistas, enfim, tem tudo ali. Que um verdadeiro portal possa agradar a todos. Semanário.com.br, jornal Semanário. Em toda a região do Vale do Paraíba, audiência e credibilidade. Isso se conquista. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. E é claro que a inauguração, a estreia da Rádio Estação Imprensa, ela tem um significado. Aliás, tudo o que nós fazemos aqui. Hoje, dia 15 de agosto de 2022. Há 35 anos atrás, Janaína Aparecida Xavier, minha filha, me deixou um homem mais feliz, mais temente a Deus, acreditando que tudo o que você planeja acontece com os seus projetos. E valor, valorizar a vida, o amor. Então, através da minha filha, Janaína Aparecida Xavier, que só me faz feliz, jornalista, publicitária, hoje, ela autorizou falar a idade dela, hoje ela está fazendo 35 anos de idade. E junto com ela, tem o meu filho, o Edgar Xavier, que tem 16 anos. Então, são essas duas criaturas que fazem com que a gente continue lutando. E esse projeto aqui não é fácil. Mas é possível, graças a Deus e graças a essa força do universo, que é o dom, fora o dom, a capacitação que Deus lhe dá para você fazer tudo o que você quiser. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a você em todas as redes sociais. A partir de hoje, dia 15, Estação Imprensa, a sua rádio. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe.